Que a gente tem que entender que os influenciadores, eles não sabem de tudo. Que os influenciadores, acima de tudo, eles são experimentadores. E o influenciador, o que que ele é? Ele é um líder massivo. Então ele não vai te, ele não vai te, tipo, oferecer o que é de melhor. Então ele é um, acima de tudo, ele é um vendedor e ele é um líder de massa.